Abre o mapa, Henrique. Vai fechar em Cabanino? Deixa eu ver aqui. É, Cabanino é bom. Então, o que rola é o seguinte. Vamos fechar o Perinho, ele entrou lá. Cabanino ali tem três saídas. Eu acho que o ideal era a gente fechar alguém vindo dali de Stary. Alguém vindo dali daquela estrada que sai do Airfield. Alguém ficar ali bloqueando aquela estrada. Entendeu? E alguém naquela outra estrada que vai na região... De Sina. Entendeu? Que vai pra Rugov. Ah, Rugov. Ou seja, alguém naquela estrada de Vaibo, né? Logo na saída de Cabanino pra Vaibo. Ou alguém na saída de Cabanino pra Rugov. E alguém na saída de Cabanino pra Stary. É os três fechamentos que dá. Agora é o seguinte. Entendeu? A gente tem que fechar um perímetro ali que esteja distante um pouco da cidade. Pra não spawnar zumbi. Isso. E se spawnar também a gente desconecta e volta. E um vai informando os outros aí. Entendeu? Agora é o lugar ideal que eu acho pra gente colocar... Fechar a linha principal. Eu acho que o principal é a linha 051067. Entendeu? A gente fechar de forma que é o seguinte. Que é as três entradas. Isso. Vamos pegar como é que a gente faz quando a gente passa ali. A gente não pega de 512 pra 67. Já fazendo uma curva abertona ali. Pra passar de boa até 5167. Virando pra Vaibo. Então o que a gente faz? A gente vai pegar ali. Tá vendo aquelas três arvorezinhas. Em cima ali de 5167. Tem duas no caso. Sim. A gente vai colocar nessa direção. A gente vai fechar no meio de 5167. Pegar um pouquinho pra direita no meio. Colocar um. Mais um pra baixo. Bem no meio da estrada. E mais outro pra baixo. De modo que o cara também não sai da estrada. Ou a gente fecha só a estrada inteira ali. Entendeu? Porque quem passar de carro ali vai ter que... Certo. E vai ter que ser coisa rápida. Assim, parou. Ó, o cara parou pra poder virar. Pá! Atira. Os três juntos. Entendeu? É mesmo. O cara vai passar agora. Prepara pra atirar. Na hora que a gente souber que o cara vai passar. A gente vai tá mirando ali na barreira. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente vai botar os tramp trap aí. Os tank trap ali, ó. Isso. Na saída, na virada logo ali. A gente vai botar um de um lado e outro do outro. Entendeu? Fechando quem vem de Cabonino e de Rogovo. Entendeu? Isso mesmo. Agora eu acho o seguinte. Tô vendo a situação melhor aqui. Tá vendo que ali em 051067 tem uma igreja? Ali é um muro. Dá pra alguém ficar de assalto ali. Esperando alguém parar ali. Vai ficar muito mais fácil pra gente cercar o pessoal. Normalmente vai tá de um ou de dois. Com dois snipes. Se tiver alguém de assalto. Ao invés de fechar alguém vindo de Stary. Que corre o risco de vir alguém de Stary. Matar quem tiver dando cobertura de Stary. Pode também ficar um de assalto ali na igreja. É o ar seguinte. Um fica de assalto ali no muro. E furar o pneu do carro. E o de Sniper cacetado. É o seguinte. Henrique, você quer subir com o M240 na mão e guardar esse Sniper? Metralhar, velho. Metralhar. Então pronto. Você viu o carro. Você viu o carro. Seja Ranvi. Seja metralha o pneu. Não mira nem ninguém. Porque o resto é com a gente. Mirar nos caras e atirar. Então a gente vai... Só que nessa posição aí de 240. Henrique ficando ali. A gente vai ter que mudar de posição. Viu Castela? Vai ter que ficar. Ou eu ali em 051, 063. Que é um ponto pra visualizar ali a igreja. E eu vou ficar no 050, 068. Bem naquele verdinho ali ó. No começo ali ó. Pode isso. Isso mesmo. E o tanque trap. Dá pra ficar mais aberto. O tanque trap vai ficar ali. Um do lado direito e do lado esquerdo. De quem vem ali do off-field. Entendeu? Quando o cara virar de um lado pro outro. Ele vai desviar. Vai reduzir. Então vamos. Marcado? Marcado. Deixa eu ver. Marquei minha coordenada. Marquei. Lá tá dando 6.646 metros. Pronto. Cadê você Henrique? Ó. Eu tô com uma lata, duas latinhas de comida. Já tô levando. Tô com 6 bandagens. Tô com Coca-Cola. Vou encher mais dois negócio de Coca ali. Tá? E vou levar um EpiPen. Porque se caso precisar socorrer alguém rapidão lá. Ok. Eu tô com medicamento aqui. Henrique tá ali abrindo o cofre. Então vamos nos posicionar. Eu não tenho mais nenhum EpiPen, né? Ah, não. Ah, não é lá do outro lado. De lá já pode ir juntos, né? De lá a gente marca outro ponto, tá? Que tem que ser ponto sempre fora da estrada pra gente não topar com o carro. Só mata. Só mata. Lá em... 072-084. Só pela mata. De lá a gente marca o segundo ponto que a gente atravessa a rua e vai só pela mata também. Até Cabanino, tá? Vocês pegaram a posição aí? 072-084, confere. 072-084. Tá dando... 2.480 metros. Pronto, vamos andar? Bora. Ah, deixa eu pegar o peso com vocês aí. Deixa eu... Toma. Vem cá na árvore aqui. Eu tô com 30 libras. Eu tô com 84. Vou colocar nos agulhos. Põe. Deixa eu ver se tem espaço, olha aí. Vem. Pode colocar. Eu gostei. 65 libras. Deixa eu dividir com o Castelo ali também, que ele tá com 80. Você tá com quantas agora? Eu tô tremendo, velho. O coração tão cansado que tá. Então me dá um aí, Castelo, que a gente vai ficar igualzinho. Pega aí um... Tank Trap aí. Pronto. Tô com 76. Vamos lá. Bora. Paisagem. Então vamos. Pera, 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 pera. Tô chegando, hein? Com um machado na mão. Eu vi um lá. Só que o lag tá... Tem uma TV lá dentro. Você tá vendo, cara? Se ele saiu pra algum lugar. Pode matar. Pô, mata, mata. Dentro do celeiro? É, ele mata. Olha se não tem mais um. Té, eu tô tremendo. Isso, deita. É, se movimenta ou não, se movimenta ou não. Vou pegar. Ele tá dentro do celeiro ainda? Boa, Rick. Matou. Matou, matou. Boa, Rick. Boa. Tava tremendo que eu tava cansado, cara. Ia arriscar o tiro. Não vai, não vai assim não, Sexy. Espera. É. Derrubaram a árvore aqui, ó. Eles tão construindo aqui. Deve ter mais gente. Eita. Pera aí, pera aí. Tem um doce aqui pra eles. Não chega lá não, hein? Não chega nada. Sim. Se tiver mais gente lá, se afasta. Se afasta. Acerta, hein, Cassandra. Não é tão longe assim não, hein? Cerca as portinhas. Vou fechar na outra porta aqui. Segundo andar não tem ninguém. A TV. Eu tô aqui dentro, hein? Eu também. Tô aqui dentro. Tem ninguém no segundo andar. Olha atrás, hein, Rick. A TV. Atirei no zumbi. Atirei no zumbi. Não dá nem pra ouvir atirar, velho. Backpack, coiote. Handfiber, gente. Pega o handfiber. Tô entrando, hein? Chave de um tanto de coisa, olha. Não são 240. Carlinho. Peguei uma carne. Ele tava construindo, viu? E tava com a aldeia. Olha quanto tank trap, cara. Isso, olha aqui. Pegou as chaves. Chave nem adianta. Mais uma ação bem de seguida. O cara tava com o quadriciclo. Cadê vocês? A gente... Tô aqui dentro, no canto. A gente vai pegar até 052-079. 052-079. E de lá... É que a gente vai visualizar como é que tá lá. Vambora. Peraí, peraí, peraí. 052-079. Vamos passar pro Stary, né? Por ali é a região de campers. De snipers. Isso. Qualquer coisa a gente dá conta. Belo tiro, viu, Henrique? Aham. Deu um fuzilar e tanto no cara. Então vamos. Vambora. Deixa eu enterrar esse corpo desse cara. Tiro bem na cara, hein? Estragou o velório do homem. Olha, que coitado. Cara, eu vi de longe, velho. O lag naquela casinha. A gente pega aquela mata lá da nossa coordenada. E aí daquela coordenada ali, a gente segue. Cara, se a gente... A gente podia topar com o Ranví ali. Os caras tem seno. Nossa, velho. A gente ia ser... A gente mata um, planta no gano e a gente fica quietinho. Olha o Insano aí, né? É ele mesmo, né? Acho que não. Oi, esses umbicos delitos. Ficou mesmo nunca de longe, velho. Tem que colocar esse aqui, ó, Sueca. Oi. Tô escutando barulho de carro. Não, é o avião. Coloca, Sueca, agora. Eu tô em combate, velho. Enquanto eu estiver atindo nessa desgrama, não dá. Anda devagar, assim, ó. Não, eu tenho que parar o combate aqui. Deixa eu sair aqui. E aí, pra você, Castelo. Me pegar as três pistas aqui. Coloca aqui, assim, ó, Sueca. Mais afastado, que quem vier daqui vai querer curvar com tudo aqui nessa... Tá. Ó, aí vai se atrapalhar. Aqui, assim, ó. Aí mesmo. Aqui, assim, aqui, aqui, ó. Não, mas um ali também, Castelo. Me colocar um ali. É, bota mais pra frente. Tá bom. Ó, que fecha. Bota um aqui agora, ó. Aqui, onde eu tô. Aqui tá muito bem cercado, cara. E já sei até onde eu vou ficar. Bota outro aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vê nesse meio aqui, ó. Você não aqui na frente, ó. Porque daí ele já vai... Ele já vai ver longe, velho. Isso aí. Aí ele vai passar pelo meio aqui, Sueca, ó. Vai, não. Ele vai ter que fazer a curva. Vou colocar outro aqui, ó. Ah, cancelou. Bota aqui assim, ó. Ó, onde eu tô aqui, ó. Isso. Vou ficar lá na frente, onde eu tô mirando aqui, ó. Coloca o outro aqui, ó. Pra o cara não passar aqui, né. Ô, senão, aqui é assim, ó. Aqui é assim, ó. Ó, aqui, ó. É... Arredei, arredei. Só um pouco pra frente, só. Aqui? Vai, 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 vai. Boa. Ok. Boa. Boa, menino. Tô vendo o jipe. É um de jipe. É um... É um... É um... É um amiguinho dele. Dois atrás da casa, que casa? Isso, descendo pra estádio. Descendo a rua de estádio à esquerda. Vou colocar 249. Nossa, eu vou ter que dar um aborto por causa do zumbi, bicho. Eles que tão tirando? Eu. É pra sua direita, Henrique. Que você... Ou quando cê tá ali. Atira, azul. Atira nele, Henrique. Calma. Eu tô vendo os caras. Tô vendo o jipe. Tô vendo o jipe. Ai, os tiros tô pegando aqui. Nós tão atrás do celeiro aqui. Atira, Henrique. Atira, Henrique. Espera, cara. Tô passando verdade. Atras... Eles tão dentro do celeiro. Eles tão sem saída no celeiro. Vai sair pela portinha. Eles tão voltando aí? Tão. Tem alguém na rua. Tem gente na rua. É você que atravessou a rua, Henrique? Negreja. Atira, Henrique. Tô aqui, velho. Pode matar. Matei. Boa, velho. Ví, cara. Ô, Henrique. Oé? Você deslogou, velho? Oi? Você deslogou? Não. O cara falou que você deslogou. Quem falou? O cara é que vocês mataram lá. Ninguém deslobou aqui, não, velho. Ah, ele já falou. O cara é que você deslogou. O cara é que você deslogou. Oh, insano. Mas você tá entrando aqui com a gente jogando, cara. Você espera pra ver. Não, tudo bem. Só tem que eu deslogar. Calma, não. Cuidado aí. Tem mais gente aí que vai estar no jeep. O lugar é que você deslogou. Tem gente no jeep. Quem tá no jeep? Ele, velho. Matei, matei ele. Vem, Castela. Do lado é a igreja. Não, Castela morreu, caralho. Morri. Dá um cover no meu corpo aí. Tá bem no jeep. É na frente do jeep. Peraí. Bom, estamos aqui na... No resgate, né? Na nossa patrulha equipadíssima. Resgatar nossos itens. Vai, foi uma ação bem-sucedida, hein, galera. Foi boa? Não. Quer dizer, eu não sei... Eu não sei se foi bem-sucedida, porque morreu eu e o Henrique, né? Mas não deixa de ser bem-sucedido, que a gente matou o grupo dele todo, né? Ô, Henrique, você tá com mochila grande? Não. Sejam pegados. Sejam pegados. Sejam pegados.